Uma equipe do Centro de Zoonoses da Prefeitura de Francisco Beltrão montou uma tenda no espaço coberto da Praça Central para atender a comunidade, tirar dúvidas e trazer informações em relação ao bem-estar animal. A ação ainda faz parte do Abril Laranja, mês voltado à prevenção e conscientização da população para combate à crueldade contra animais. O objetivo é conscientizar para prevenir situações de maus tratos que nós temos atendido com muita frequência sendo zoonoses. O mês fixado para essa ação é Abril Laranja, mas nós tivemos um contratempo na semana passada e realizamos hoje. Durante a ação, a exposição do trabalho que é realizado no Centro de Zoonoses, na pedreira Mãe Natureza. Aqui, 26 animais que estavam em situação de maus tratos são atendidos, castrados e disponibilizados para adoção. O trabalho iniciou em 2019 e já foram realizados milhares de atendimentos clínicos. Durante a ação na praça, a possibilidade de adoção destes animais. Para proceder com a adoção responsável, nós estamos aplicando um formulário que o candidato passa algumas informações e diz ali se ele quer adotar um cão, um gato, porte. E conforme nós vamos atendendo os animais, e eles recebem alta médica, nós entramos em contato com o cidadão e procedemos com a visita para ele conhecer o animal e essa aproximação. Obrigado. Obrigado.